Esses são os alunos do ensino médio que participaram do projeto Nosso Judiciário na Escola Estadual Governador José Frageli. Entre eles está o Guilherme, de 16 anos, que alerta sobre a importância do cidadão estar atento aos seus direitos e deveres. Tem muita gente que acaba não sabendo seus direitos, acaba sofrendo algumas penalidades que não precisam por conta de não saber aquilo que está no direito dela. A escola, que funciona na Arena Pantanal, é a centésima quinta unidade de ensino visitada em oito anos de projeto. Durante o encontro, os alunos ouviram informações que vão desde a estrutura do Judiciário a saber bullying. Os adolescentes, infelizmente, grande parte dos adolescentes, não sabem usar essas ferramentas. Então, tem que serem orientados, prevenidos, para que não surjam seus nomes e para que não sejam prejudicados futuramente e prejudiquem alguém. Para o coordenador da escola, a união entre a Justiça e a escola para tratar de assuntos do cotidiano dos estudantes faz muita diferença no ambiente educacional. Hoje nós estamos passando por várias situações, nesse pós-pandemia, de estudantes realmente com crises, de pânico, algumas situações de bullying, cyberbullying, e isso acontecendo muito, né? E essa palestra que falou sobre o crime cibernético veio muito ao encontro daquilo que a gente já está fazendo na escola. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto